Gente, a Drogal, a rede de farmácias Piracicabana, inaugurou lá em São Pedro. Alô, moradores da cidade de São Pedro, olha a Drogal aí a todo vapor, atendendo toda a população. E atenção, hein, são duas, duas farmácias da Drogal, uma da Veríssimo Prado e a mais nova, a recém-inaugurada. A recém-inaugurada que fica ali na Rua da Saudade, viu, gente, com a José Delício, bem na esquina. Olha lá, que legal, nova Drogal, com descontos de até 80%. Além da Drogal, com descontos, a outra Drogal, a primeira Drogal, inaugurada na cidade de São Pedro, aumentou de tamanho. Que legal, né, aumentou de tamanho, mas os preços diminuíram. Então procure a Drogal, alô, moradores de São Pedro, procure a farmácia Piracicabana. A farmácia Piracicabana é a Drogal, com descontos de até 80% nos medicamentos. E pode falar que assina o programa Piracicabana agora, hein. Fale que assistiu aqui, ô, o Neto falou pra eu vir comprar aqui os meus medicamentos, dermocosméticos. O Neto falou pra eu comprar aqui, que vai ter desconto, e tem desconto pra você, viu. Drogal é a nossa parceira, Drogal é Piracicabana, e Drogal está na cidade de São Pedro. Mais informações, é só você ligar pra Drogal, 3401-3000, Drogal, cuidando de você e da sua família, é Drogal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.